Quando eu era neném, neném, neném Eu era assim, eu era assim Quando eu era menina, menina, menina Eu era assim, eu era assim Quando eu era mocinha, mocinha, mocinha Eu era assim, eu era assim Quando eu era casada, casada, casada Eu era assim, eu era assim Quando eu era mamãe, mamãe, mamãe Eu era assim, eu era assim Quando eu era vovó, vovó, vovó Eu era assim, eu era assim Quando eu era caduca, caduca, caduca Eu era assim, eu era assim Quando eu era caveira, caveira, caveira Eu era assim, eu era assim Obrigado.